não existe isso agora você isso foi em 2017 foi com seu você acha que você foi melhorar a partir de quando você jura sério tipo é porque porque assim é porque dentro disso teve muitas coisas a mais né tipo a gente foi só isso não foi só isso tipo a carreira a gente vai muitas outras áreas vai mano tipo teve o negócio do soco do leirache tá ligado que tipo assim afundou tudo ainda mais tipo assim parça meu ex ele ramelou muito a única coisa que ele faz certo no bagulho tá ligado porque assim mano é imagina que você tá aí trampando aqui no seu podcast recebendo e alguém vai tirar a bia tá ligado parça não sai com uma perna pelo menos tá ligado tipo assim tem coisa tem coisa que mano a vida não é feita só de tipo certo e errado a gente não é dual a gente é multifacetado a vida tem várias ramificações entende então tipo nunca vai ter algo que é 99 nunca vai ter algo que é 100 por cento certo e nunca vai ter algo que é 100 por cento errado tá ligado tudo depende da perspectiva tudo depende mano esse negócio essa batalha do leirache é outra coisa que o povo tipo tira da bunda um monte de conclusão tá ligado porque assim a gente como eu falei eu e o guinho ele a gente rimava muito no vagão e aí um dia um dia antes eu acho que foi num sábado a batalha do vila era no domingo no sábado a gente tava voltando para casa dele né que eu morei com ele então tipo assim a gente tava voltando suave e aí a gente sempre parava numa lanchonete tá ligado para que a gente trocava o dinheiro que a gente fez no vagão e a gente parava nessa lanchonete e comia trocava o dinheiro e os caras até conhecer a gente vai trocar vai ser o de sempre que não sei o que e aí nesse dia a gente tava indo para essa lanchonete a gente trombou lerrache na lanchonete e aí ele pegou e falou mano mano vocês são fodas vocês são casal mais rua que tem aqui nessa por aqui não sei o que aí ele falou nossa mano mó merda eu tô aconteceu uns B.O. eu tô sem um real para comer que não sei o que a gente não pensou duas vezes a gente falou parça senta aí come com a gente só quer que salgado escolhe o salgado que você quiser tá ligado juro mano a gente falou escolhe o salgado esse dia a gente tinha feito um dinheiro da hora no vagão então tipo a gente às vezes voltava ó feliz mano eu falava hoje vai ter chocolate para mim tá ligado aí tipo assim é a gente falou mano escolhe o salgado que você quiser parça pega aí aí ele pegou ele foi conversando com a gente do tipo mano é mó da hora isso tudo que vocês passam vocês tá aí juntos vocês são uma rua vocês roletas é mano ele elogiou a gente num nível a gente nossa mano ele pegou e falou tipo assim nossa isso foi depois daquele fã lá que tirou foto eu vou ser fã foi aspas e você não não sentiu o sentimento não bateu quando precisa eu não sinto essa merda eu não sinto essa bosta não aparece eu caraca que cara da hora ele tá gente que cara gente fina mano tá pega quer mais um salgado o tio paga tá ligado eu tava caralho mano que ele tava tipo mano seis roleta porque tipo assim mano aconteceu tudo isso a gente não parou de colar em batalha pelo contrário a gente sabe aquele mapa da CPTM a gente arrancou assim a gente arrancou assim do do trem e aí a gente fez uma meta para gente a gente falou mano a gente vai circular todas as tudo que tiver batalha a gente vai circular cada fundão esse é o nosso objetivo a gente consegue a ele mano a gente a gente consegue e aí tipo a gente fazer isso a gente tinha um mapa assim no nosso quarto que a gente circulava hoje a gente foi para essa batalha vamos circular a gente fazer um xizinho em todas as batalhas que a gente ia tipo desde o fundão então tipo parça a gente não parou tá ligado a gente roletava ainda SP por causa dessa fita tipo era engraçado que no começo assim a gente conseguia se levar de um jeito da hora tá ligado tipo assim no começo a gente criou uma linguagem nossa tá ligado para se comunicar porque tipo assim mano parecia que todo mundo sabia que a gente era tá ligado então tipo assim a gente até hoje em dia eu consigo identificar uns olhar que tipo me conhece tá ligado e tem olhar bom e tem olhar ruim tem aquele olhar que é tipo te conheço boca de pelo e tem aquele que é tipo carai a maresia que da hora tá ligado e a gente ia para muita batalha que rolava isso do povo ficar rindo e a gente não foi só um caso isolado tá ligado era muitas vezes muitas vezes tipo ele fechava já a cara então tipo é a gente criou uma linguagem tipo a gente falava tudo ao contrário só que tipo não do jeito não do jeito convencional que tipo assim mestrado ao contrário ia ficar do tramez isso e aí a gente falava tra do mês para ficar mais fácil de se entender tipo isso não é isso não confia em te flu em larfar ao trário com tá ligado falei então a gente ficou fluente em falar o contrário caramba a gente ficou fluente real então tipo assim quando a gente via que tinha alguém que conhecer a gente a gente começava a aloprar tá ligado tipo falando ao contrário tá ligado ó lá tá tipo falando mal da gente a gente rachava o bico tá ligado que a gente criou a gente criou uma linguagem nossa tá ligado até hoje eu sei falar o contrário mas tipo entendi você consegue falar rapidinho conseguiu falar rapidinho eu solto é um riso o raio eu sou o rissoneirão tinha ele tava brabo de voo é o henri eu sou ruim Opa de guaga pega tá ligado a gente achava que tinha vezes que a gente começava a zoar a pessoa tá ligado tá rindo da gente vamos aloprar aqui e a pessoa não entendia nada tá ligado nesse dia aí do chocolate para o brother não sentiu nada e não falamos ao contrário vocês não falamos nada ao contrário eu fiquei tipo caralho mano porque eu sempre tipo não é que que ser notada por isso mas tipo eu queria que as pessoas percebessem que tipo mano a gente não abrir a mão da cena tá ligado a gente podia não tá na aldeia mas a gente tava em cada fundão tá ligado então tipo assim ele tava falando várias coisas então tipo eu me iludi com aquilo entendeu que cara mano parceiro mil grau mil grau e aí a gente foi embora e aí no dia seguinte teve a batalha do vila cumprimentamos normal e aí tipo assim eles tinham uma mula entre eles que é que o Guinho ficava zoando o lerrache falando que o pai dele era guardinha da CPTM só que aí ele achou que isso justificava falar que eu era boca que ele era boca de pelo que era uma rodada entendeu então tipo assim aquela coisa que você falou para mim tipo o cara veio homossexual aqui não tem nada a ver porque a justificativa dele foi tipo ah mas ele falou que meu pai é guardinha ele ficava me zoando por causa disso que porra que eu tenho a ver mano não é sobre ele a rima tá ligado não é sobre parça que ninguém entende hoje em dia que a rima não é sobre o crau que eu sobre o Guinho não tem nada a ver com eles dois tá ligado é sobre mim a rima tá ligado é sobre mim é só sobre mim não é sobre eles então tipo nesse dia da batalha do vila é eles batalharam e aí o lerrache começou a meter o louco tá ligado falar ele falou assim é você é o boca você era boca de pelo mas ela é de menor então você é o boca de danoninho entendeu entendeu então tipo parça isso tava já esgotado isso já tinha passado tempo não foi tipo meses já tinha passado muito tempo mano e tipo tudo isso tá ligado ontem a gente faz a gente tava pagando a paga merda do salgado nunca mais eu pago salgado para ninguém dessa volta se vier uma pessoa necessitada falou você vai falar de mim na batalha seu merda não pago mais salgado não quero que eu sei que você que você é boa liga confia aqui confiar aqui tem que ir lá pintar um sensor aranha seu mais ano aí tipo foi uma atiração tá ligado sim e tipo o que eu mais fico triste nesse dia é que as pessoas todas falaram do soco que o Guinho deu no lerrache mas ninguém mano ninguém falou da cara que eu tava no vídeo porque se você voltar naquele vídeo volta lá Guinho versus lerrache batalha do vila e ver a minha cara parça eu tenho tipo eu nem me reconheço vendo aquele vídeo tá ligado de pessoa a batida tá ligado eu tava tipo mano não consegui eu tava apática eu tava tipo mano e você não é assim nas batalhas como você eu não sou mano eu não sou você entendeu tipo eu não tava mais no brilho tipo tiraram e tiraram isso de mim tiraram tá ligado tiraram minha dignidade tiraram minha honra tiraram um tipo brilho que eu via o movimento todo ligado aquela menina que mano queria eu vou pai me ajuda a tipo agregar o movimento aqui do seu que tá ligado e aí tipo assim mesmo eu tô eu tô tô tipo mano eu tô muito mal porque eu sabia que eu ia chorar e ele ia me ver chorando porque ninguém entende isso todo mundo vê a merda do soco mas ninguém vê quantas noites ele não tinha que ficar lá secando minhas lágrimas quantas vezes eu tinha que falar mano é tudo culpa minha porque mano eu me culpei muito farsa eu me culpei muito gente vocês não tem noção quanto que eu me culpei eu ficava tipo mano eu acabei com a carreira do menino